Tamo de volta aqui no servidor de Drift com o volante, pessoal, que saudade que tava disso aqui, a última vez que eu trouxe faz 3 anos, pessoal, é porque agora tem um servidor novo brasileiro de Drift, pessoal, vai ser o maior do mundo, tô aqui com acesso antecipado, é o Nitro Race, tem aqui o Discord pra quem quiser participar do lançamento, que vai ser dia 18, e ó, só ouve a gente ligando esse carrinho, vamos ligar aqui, ó. Pega, moleque, tamo de Porsche zona, Porsche top, bonita por dentro, hein, pra quem não sabe como é que funciona o modo de volante, não tem muito segredo, se eu não trocar a marcha, ou simplesmente não vai trocar a marcha do carro, então a gente vai ficar travado aqui, então tem aqui, ó, embreagem, acelerador, no canto do freio esquerdo vocês acompanham ali, ó, quando eu aperto isso aqui é o meu acelerador, quando eu aperto isso aqui é o freio, e aqui é a embreagem, então a gente tem que fazer todas as trocas de marcha, tem muito cuidado e tudo mais. E qual que é a ideia agora, guys, como hoje o vídeo ele é focado assim em drift, eu vou ter que ver se eu consigo dar drift no volante, o que eu acho que vai ser muito, mas muito difícil, pessoal, mas tem como, né, ó, Porsche zona, já deu pra meter um cavalinho de pau aqui, é complicado, guys, não é tão fácil quanto parece, aqui no nosso lado direito vai ter uma lojinha de carro, onde a gente pode pegar um JDM, carro japonês com foco em drift, né, eu acho que a loja é essa aqui, ó, acabou o freio, eita, é, calma, aí, né, Scorpio, esse aqui não era o botão da buzina, dá uma olhada na lojinha aqui, pessoal, olha que bonito, lá em cima já tem um Supra, eu acho que é um Supra pelo menos, aqui à esquerda é a concessionária, pra você arrumar teu carro, e à direita é onde você compra tuas máquinas, vamos ver um carro aqui, ó, de drift que eu posso ter, o servidor não abriu ainda, tá, pessoal, ele tá fechado, eu tô doido pra jogar com vocês, logo mais vai estar aberto e tal, então, ó, a gente tem a Porsche, a 911, tem uns carros aqui mais de drift, eu queria procurar, tipo, ó, um Skyline R34, tem também Mitsubishi, nossa, tem muito carro aqui, ó, tem Mazda também, Mercedes, tá maluco, mano, muito carro da hora, guys, esse 180 é legal, dá uma olhada nessa máquina, pessoal, eu acho que foi uma aquisição boa, pra quem não conhece os carros de drift, não vai saber que isso aqui é uma máquina, um monstro que tá dentro da jaula, isso aqui quando você pega pra brincar, não tem erro, pessoal, é divertido pra caramba, ó, só pra você ter uma ideia, aqui a gente tem o nosso menu, nesse servidor, que, ah, isso aqui são todos os modos que tem, então tem modo corrida, modo polícia versus ladrão, modo tempo, só, eu vou mostrar pra vocês depois, mas o principal que eu quero dar uma olhada agora é aqui na nossa lojinha de ferramentas, lugar que a gente vai comprar as coisas pro nosso coach, então, assim, primeiro, vamos pintar da cor vermelho Scorpio, né, agora vamos ver aqui em spoiler, olha só, dá pra deixar esse carro top, pessoal, você pode escolher vários pro seu carro, eu vou deixar ele, pô, pegada de drift mesmo, sabe, que é mais, zapeado, vamos falar, dá uma olhada nos escapamentos que dá pra botar aqui, pessoal, tá, prenda, esse aqui deve fazer o roncão massa, hein, mudar o escapamento e deixar o som mais alto, deixar esse aqui, ó, grandão, cara, gostei, capô, vou, olha só, só tem carro top nesse servidor, guys, só máquina top, vou botar esse aqui mesmo, diferentão, nossa, tem que ter como mudar o motor, velho, olha só que doideira, o filtro de ar também tem como mudar, ah, estrutura, ah, legal, pro motor não voar, né, deixar mais firme, isso aqui é interessante, reach cover, dá pra deixar ele com os olhinhos mais, mais feroz, vamos dizer, né, vou deixar esse aqui mesmo, gostei, placa, placa tem que ser preta, né, pra ficar escondidinha, vamos lá, comprei, vamos ver como é que ficou essa máquina, guys, Guys, ficou pronto o meu carro aqui, eu não sei porque eu não consegui mudar a cor dele, deu algum bug, ou eu não tenho nível, eu não sei, mas, ó, ficou bem da hora do jeito que ele tá, se tivesse uma cor vermelha e as rodas pretas, ia ficar sensacional, mas, ó, pessoal, brincando de boa, então, tranquilão, acelerando essa máquina, vamos ver o ronquinho primeiro, ó, Olha só, é um ronquinho grosso, já tem um grave bonito, cara, eu gosto do tipo de carro, eu vou ativar o modo de drift que tem aqui no servidor, que é esse daqui, o modo de drift tá ativado, agora o carro vai derrapar igual o carro do Mario, todo passa na banana, é gostoso a gente controlar isso aqui, hein, será que eu consigo fazer o drift aqui? Ihhh, Scorpionzinho, ó, a gente tem uma pontuação de drift pra fazer também, sabe, e quanto mais pontos, mais dinheiro a gente ganha, e daí com mais dinheiro, eu vou conseguir comprar outro carro, alguma máquina sensacional, então a nossa meta é hoje pegar o 350Z, um Nissan Skyline, alguma coisa assim que seja dos clássicos mesmo, vamos tentar fazer uma curva no drift? Ó, chama, de boa, tem que dar só uns toquinhos no acelerador, porque esse carro, ele derrapa pra caramba, eu tenho que ir com cuidado, ó, ui, caramba, é, não é fácil não, pessoal, ó, mas tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, vamos se dizer, ai, consegui consertar o carro, tá de boa, tamo de segundo dia mesmo, vai, porque, eu vou tentar fazer de terceira marcha nesse carro, que eu acho que deixa o motor com mais folga e dá pra fazer mais tranquilo, é, não sei não, vou voltar pra segunda mesmo, não ficou muito tranquilo não, Tem muita coisa pra eu configurar ainda, pessoal, vocês podem ver que o esterço, o volante, ele não vem junto, por quê? Ele tem o force feedback, né, então, ó, ele faz as coisas meio que sozinha, e isso atrapalha, na real, não é uma coisa muito boa não, porque, ó, ele quer voltar, e eu tenho que segurar na marra, véi Tem uma parada bem legal aqui, pessoal, que é aumentar a suspensão do carro, sabe, só que tem que ter o VIP, eu não tenho ainda, porque ele não abriu e pá, mas eu tô doido pra mostrar essa função pra vocês, e eu quero mostrar quando tiver um monte de gente, aqui, um monte de inscritos jogando também comigo, vai ser muito divertida a parada Bom, vamos fazer o seguinte, guys, eu vou vir aqui agora pra parte de drift, né, que é o modo drift, já que eu posso jogar com amigos ou num lugar privado, que é onde eu vou Tô aqui na corredinha agora, guys, e chamei o Mizy pra ele me ajudar, Mizy, será que você vai conseguir dar drift melhor do que eu, cara? Cara, minha especialidade é fuga, né, mas drift, acho que é melhor que você, não tem como não, né? Eu tô no volante, então, Mizy, eu acho que eu vou sofrer mais Não, eu acho que você tem uma vantagem sobre mim, daí Nada, mano, é muito mais difícil, cara, vai na minha frente aí, se tu passar vergonha no teclado, é triste, hein, mano? Nossa, eu vou passar vergonha aqui Tem que fazer só de segundinho aqui, é difícil, né, mano, vai dizer É difícil, é difícil Mizy tá sofrendo no teclado, então eu tenho bons pontos aqui no volante Ih, nossa, comeu poeira aí Comeu poeira, tenta acompanhar aí, parceiro, vem, deu ruim aí, mano? Vou fazer o seguinte, não sair dessa linha branca aqui, ó, se sair... Tá, se sair, perdeu Saiu, perdeu Ah, peraí, eu vou sair, tem que sair as quatro rodas, né? Tem que sair as quatro rodas Ih, vai logo, vai logo Sai fora, sai fora Sujou, sujou Tô em casa ainda, você saiu? Nossa, quase, tô de ré Foi por pouco Nossa, quase, hein, Scorpion Quem sair primeiro perde, vai ser até o gol sair Hum, saí, saí, perdi, perdi Perdeu? É, perdi, eu saí Com o Scorpion, moleque Que isso, velho A gente quer te fazer voltando, o que você acha? Quem perder, perdeu, então, vai lá, vai na frente Vamos lá, vou te acompanhar, mano Ó, jogou pro lado, jogou pro outro Ai, ai, ai Ó Nossa, foi certinho Quase que eu rodei, irmão Tô passando vergonha Agora Nossa, Scorpion, você tá passando vergonha agora Não, aqui é um piso bonito agora Aqui, ó, Scorpion, deixa eu te falar Ativei o instinto superior Ai, rodei, caí, caí fora Continua, continua, continua Não, vamos no desempate, vamos de novo, então Agora dando uma volta de novo Vamos lá Quer voltar ali, gente? Não, continua aqui, continua aqui Continua, tá Bora, partiu agora, hein Tá um a um, um desempate, né? Aham, um a um Puxa, pra onde que vai? Ai, que isso, que isso, que isso? Sai pra fora Sai pra fora O pé demais, né, se sober Mano, se soubesse a força Tô fazendo o meu braço aqui A galera tá vendo a força Tô fazendo Você vê que não tem nada roubado aqui É puro sofrimento Não Não Rodou, não Tá valendo, tá valendo Tá valendo ainda? Tá valendo, pô Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê você? Pô, você ficou atrás? Saí, agora eu saí Bom, você ganhou, mano Já era, velho Foi disputado Foi disputado Foi disputado, foi legal isso aqui, hein Ó, agora é o seguinte, Miser A gente vai fazer uma parada que é um pouco diferente, tá? A gente vai pegar o outro carro E a gente vai... Vamos fazer uma corrida Vamos ver, guys Galerinha, começou aqui a brincadeira Ó, é o seguinte, mano Tamo agora no volante Viz e Zera Sabe como é que funciona essa corrida aqui, mano? Não sei, velho Mas tô vendo que tá escrito seu nome ali Tá preparado, pelo menos? Ah, tô preparado Vim preparado, né O cara que tá jogando o volante Eita Tá O meu volante tá desconfigurado aqui, cara Não acelera, vai cair Mentira No volante ele tá errado, ó Quando eu boto pro volante ficar reto Ele tá indo pra direita Meu Deus do céu Vou ter que usar o volante de outra forma agora Dirigindo o caminhão Sabe como é que funciona essas corridas? Vai e vem? Sei, sei Ah, porque vai que sai mais rápido Vai e volta, mano E quem chegar primeiro lá Troca de carro Essa é graça Caramba, que da hora, velho Se trocou o caminhão já? Ai, caramba Ah, cara É maldade isso daí, mano Fazendo um zigue-zague Quero ver se desviar Ah, maldade, maldade Esse modo coisa que tem aqui no servidor Tá muito da hora, né, ô Mise? Tá muito da hora Eu digo, imagina Ah, não Sacanagem, sacanagem Sacanagem, sacanagem Que mentira Que mentira Tô vivo Tô morto Tô de volta E aí, vem? Qual carro? Carro da polícia Vou fazer o patrulhamento do escorpião Você não deve ir em rua Hoje patrulhamento não, meu parceiro Nossa, eu esqueço Tem que trocar marcha aqui, cara Eu fico travado na cidade E eu não sei o porquê Tem que trocar marcha, galera Tem que saber qual que é o shift aí, né? Não tem shift Ah, não, mano Vai, vai Vou te empurrar pra você ir mais rápido Empurrar o que? Eu não quero não, irmão Eu tô no controle No volante Eu vou difícil Não, não, não Faz isso não, faz isso não Faz isso não, sacanagem Será que eu passo aqui no canto? Passa, vai lá Boa, é isso Quarta marcha Caminhão a 100 km por hora Caminhão carregado de gente Eu tenho que passar logo Senão você vai me derrubar Ah, agora você não passa não, meu parceiro Vou desviar Você vai vir Ah, eu tô na primeira linha Vamos lá Segunda marcha Caraca, esse caminhão corre, irmão Quarta Nossa Vem, meu parceiro Vem Tô na segunda marcha Vai, desvia os corpos, então Não vale usar shift não, hein, irmão Não tô nem zoando Porque eu não tenho shift aqui não, sacanagem Não pode usar shift? Não, claro que não Tá bom, eu tava usando Eu não tenho shift Como é que eu vou Vai liberar a alça e shift? Ué, não Mas tem que ter uma mão no volante E outra mão no shift, ué Ah, tá Eu tenho uma mão pra ficar no volante E a outra mão fica na marcha, irmão Você tá vindo com o que aí? Nossa, carrinho de minigol Não, 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 não Nossa Sai de baixo Boa, moleque Agora eu pego Aproveito o nitrozão aqui Meu Deus, o carrinho de golfe aqui Pra mim só tem uma marcha Pô, seu carro tá com a irmã Rápido, hein Eu tô 90 km por hora, mano Eu tô 88 É, mesma coisa Caraca, é 86 agora 90 km por hora O carrinho de golfe Imagina você Passando lá Os velhinhos jogando golfe Você passa Câmbio tá quebrado nessa bomba Ah, não Ah, não Ah, não Não Oxe, eu ganhei, eu acho Eu tô a pé Ah, é que agora é a pé mesmo Ah, você tá zoando Aham Agora é Agora tem que voltar a pé Nossa Mas tem outro checkpoint lá? Aham Tchau, parceiro Agora a corrida é a pé, então Quem chegar a primeira, a pé ganha Quem chegar a primeira, a pé ganha, pô Entendeu, entendeu A estamina aqui na minha personagem tá horrível, hein Nossa, vai demorar pra gente chegar, hein Caramba, tá demorando isso aqui Pra mim não demorou muito, não, irmão Ah, não, você não deu o triple aí Ah, não, velho De Watch the House que era o checkpoint final já Pelo visto, temos o vencedor, meu parceiro Ah, não, cara É o DNC, velho Vamos pra mais uma, então, Mizzeira Tô louco, agora vamos pra uma corrida de verdade Não entra as marchas Não entra as marchas Agora, agora eu tenho vontade Não vale, cara O Mizzeira tá indo no nosso, no teclado, cara Eu tô sofrendo aqui do controle Oxe, essa acelerada Ah, rapaz Tô vendo que eu não vou conseguir fazer isso aqui no volante não, hein, cara Tá invertido os comandos, como que é? Aham Será que consigo saltar daqui? Espiralzinho Saudade de fazer isso aqui, hein Opa Roubei Roubei Caiu no checkpoint debaixo, dane-se Aham Oxe Que checkpoint debaixo Espera aí, pô, pra gente ir junto Não tava esperando eu aí, cara Vamos lá Vamos lá em quinta marcha Entra em quinta Vamos ver Contro de tração Hum, não vai Ai Caraca, irmão Eu acho que ainda não, meu parceiro Alma Amor Oi Oi Ó, vou passar do teu lado Não sobe, não sobe Não, não fala isso não, cara Não sobe, ó Passei na tua frente aqui, ó Tá me vendo? Segunda marcha Compõe a velocidade Ah, não vou conseguir fazer o meu Ah, e na moral Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer esse espiral aqui no teclado, mano Esse aqui tá apelou demais pra fazer o controle, mano Quer ver que no teclado eu passo rapidão? Ah, imagina Eu cheguei no checkpoint Daí, agora eu vou passar vergonha, mano Vai lá e não consegue passar, imagina Não, mas ó, guys Dá uma olhada na diferença aqui no teclado Ah, é bizarra, cara Ih, nem se compara O controle não tem estabilidade nenhuma É, eu queria ver como que é no volante essas coisas É, o controle não O volante, aliás Difícil pra caramba Ó, espiral descendo Tranquilo Caramba, isso é bom, hein Isso é bom no negócio aqui Ah, isso Ah, não É sacanagem, cara Pô, sacanagem, meu parceiro Mas o espiral, ele é de boa de fazer até, cara O problema é que, tipo No volante Essas trepidações que você sente aqui na pista Ele fica jogando o volante pro lado e pro outro, sabe Fica tremendo Fica tremendo É, ele fica tremendo E daí ele fica jogando a roda de lado pra outro Como se fosse a vida real Não fica estável Mas ó, tá de boa aqui agora Nossa, tô esperando tu Beleza, passei Nossa, não tô vendo nada Passei aqui Tô em casa Passei E aí, vai voltar pro volante, Scorpio? Agora eu vou voltar pro volante, mano Jogar aqui Eita, prela Nossa Dá um loop já O volante é muito bizarro, velho Vem, pega, Mise Pega, Mise Pega, busca, Mise Música Ó lá Eu vou fazer meus esquemas, ó Eu vou pegar a calçada, Scorpio Aqui, ó Você pega ali Você vai mais rápido Eu tô ligado O problema é que eu consegui aceitar essa calçada Aqui no volante Ou o que? Ou o que? Rapaz Vem, vem Vem, vem Nossa Não tá vendo nada Onde é que eu tô indo Primeira pessoa Primeira pessoa Primeira pessoa Não dá, não tem como dar pra primeira pessoa Mas eu passei, não sei como Da hora, ainda Pô, mas primeira pessoa deve ser mais da hora de jogar ainda mais pro volante, velho É, Fede Vou fazer só pra primeira pessoa É mais difícil, é mais realista aqui Eu me sinto dentro do jogo Eita A gente tá pra outra cabeça aqui? Tá tipo outra cabeça Nossa Tá no túnel Tá, eu perdi a direção já Não sei onde é que eu tô Seria mais se, tipo, fazer uma coisa com todo mundo jogando no volante Aí todo mundo ia passar pelos mesmos sufocos E aí todo mundo se divertir pra caramba Verdade Chamar uma galera com volante aí Com volante Ia ser da hora demais Ó Ó Nossa Se você me mandasse uma mitagem dessa Quase que eu consegui voltar, velho Scorpion, eu vou ativar o modo ladrão Meu irmão, eu também vou ativar, então Vou fazer no teclado Mas check point é o 17, pô Eu vou fazer no teclado O teclado é mais Ó, teclado é outra coisa, velho Mas o volante é muito mais divertido, guys O teclado é mais fácil Só que o volante é Você sente que tá dentro do jogo, cara É tipo como se fosse fazer um espiral na vida real mesmo Uh Que espiral insano, né Nossa, eu amei essa corrida, velho Botei o carro no modo automático agora Automático, é bem melhor Troca de marcha, ele tava me pegando Troca de marcha Ó, vocês viram a segurada aqui, guys? Não deixei o carro sair Ó, curvinha tipo Porsche Cup, ó Eita Tentei fazer a curvinha mais fechada, não deu Na próxima vou entrar bem fechado, hein Ó, achei no Porsche Cup Fechou, pegou um pouquinho de zebra Saiu, ó Ok, ok Foi legal Vamos ver Tô chegando, hein Tô chegando Não fica com medo não, Scorpion Que medo o quê, meu parceiro? Tô indo bem aqui, ó Uh, uh Suavão Andando de Porsche Zera Ih, acabou Ganhei Mas ó, não ganhei não O Miz deixou bastante Bom, guys É o seguinte Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam Um beijo Até o próximo vídeo Valeu, Mizy É nóis Falou Se inscreve no canal dele Tchau, tchau Tchau